Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola Galerinha, estamos aqui num fã mod, alguém criou aqui o Rainbow Friends capítulo 2 Uma versão só pra fazer um teste pra gente ver como que iria ficar o Rainbow Friends capítulo 2 Isso mesmo galerinha, algum fã de Rainbow Friends criou, vamos entrar aqui no ônibus Quer dizer, vamos ver pra cá, pra cá, a gente tá em uma rua antes de entrar no ônibus Só que não tem nada pra cá, certo? E pra lá também não tem nada, é só o estacionamento do ônibus mesmo Vamos entrar ali pra gente ver o que tem ali, vamos esperar agora pra começar, não dá pra entrar no ônibus Vamos lá, não pula, ele não pula também, já vi que ele não pula, não dá pra pular, certo? Tem bastante gente aqui É algum fã de Rainbow Friends aí que fez um mod aqui Só como se fosse o capítulo 2 Então é, Rainbow, bem-vindos ao Rainbow Friends capítulo 2 Aí chegamos em algum lugar aqui, ó Tem várias pessoas, dá pra pular aqui Muitos amiguinhos Muitos amiguinhos, Candy, tá aqui, tem que achar 10 balas E as balas tão soltas por aí, ó Aí vai pegar primeiro que eu Pegou primeiro que eu Vamos ver o que tem pra cá Já estão, já acharam 6 balas, já Aqui são balinhas, 7, já acharam 7 Uma ali, ó Vamos pegar uma ali, só pra poder ajudar a galerinha aí, entendeu? Aí peguei uma É, aqui a gente tá no estacionamento ainda, certo? A gente vai entrar aqui E a gente aqui vai ver o Azul babão e yellow, o amarelo Não tem mais nada pra cá Ixi Já tem gente ali esperando ali, ó Vamos lá Já acharam 10 balas Aí ele lá, ó O amarelo lá, tá vendo? Vamos dar a volta pra cá Acho que pra cá não tem nada também Vamos ver aqui, ó É só uma rua aqui Tem que tomar cuidado, senão ele pega a gente, hein? Cadê ele? Ali tem uns bonecos ali, ó Aqui tem, olha lá Opa Cuidado Olha aí, ó Olha, ele dá umas cambalhotas malucas Olha só que doideira, gente E eu, hein? Olha ele vindo, ele vindo aí Corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não, 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 não Isso, corre Ele é meio lento Mas ele pega, viu? Não, 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 não Uou Puta, tô tentando pegar o menino ali, ó Nossa, quase pegou Pegou Pegou, pegou, pegou Não, não, não É um irmão gêmeo meu Um irmão gêmeo Vamos lá Atenção Não, 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 não Não, 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 não Quase me pegou Quase Quase É a roda gigante, ó Tá vendo a lua Então a gente tá aqui na roda gigante Esse capítulo 2 aqui A gente tá na roda gigante Vamos ver se tem alguma coisa pra cá mais É, não tem nada mais pra cá Olha, deve ter um esconderijo ali, ó Será que vem sendo A gente abre ali Olha lá na lagoinha Ali no riozinho Tem um patinho, ó Logo, logo vai mostrar o patinho também Mas não dá pra entrar ali Ele ainda tá bloqueado Isso mesmo Aí ele lá, ó Ele não atravessa a ponte, eu acho Vamos lá, vou ver o que tem pra lá Não, aqui não tem mais nada A gente já pegou as 10 balas então, gente Esse aqui é o capítulo 2 de Rainbow Friends Isso mesmo Ainda tá em construção A pessoa ainda tá construindo ele ainda Uau Entendeu? Vamos ver se ele vem pegar a gente A gente fica parado aqui Ele tá lá atrás, ó Quem já jogou aí Deixa aquele like aí, tá bom? Se inscreve no canal Compartilha pra rapaziada aí Pra galerinha Pra menina Pros meninos Pra todo mundo Olha ele ali, ó O azul babão yellow Azul babão yellow Azul babão yellow Ah, ele travou, gente Ele travou ali, ó Olha lá Pra você ver Ele travou ali, ó Nossa Ele travou, gente E agora? Hihihi Deu uma travada ali Feia Será que ele não sai dali agora? Já era, gente Já era Então, galerinha É, só entrei aqui pra mostrar pra vocês Esse jogo aqui É o azul babão O azul babão não O azul babão da cor amarela Ah, ele soltou, 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 soltou Vamos ver se ele pega a gente agora Ele é muito lento também É igualzinho o azul Ele é irmão do azul babão O azul babão aqui do jogo Rainbow Friends Ai, quase que ele pegou a gente Ele é muito lento Pegou, gente Ah, não Ah, não Não, não, não E a gente morreu, galerinha Essa foi a Jump Scare do amarelo Já era Então, galerinha Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Ative as notificações Porque vocês estão no canal Tudo com cebola E aí E aí E aí